Música Isso, Gerson! Bora, Fih, bora! Bora, Gerson! Isso, porra! Bora, Gerson! Bora, Gerson! Bora, Gerson! Bora, Gerson! Isso, porra! É, Luque! Isso, vete, vete! Isso, garoto! Bora, Gerson! Bora, Gerson! Bom, Gerson! Vete, vete! Quase! Vete, vete! Isso, garoto! Fantachimata nesse gozo! Você tá ruim? Penta aí, caralho. Vai morrendo de terceiro, Raul, vai morrendo de terceiro. A gente também está gastando. E aí, galera, que desculpa. Bora, de ação! Vai, vai lá! De ação! Como é que faz isso aqui, mano? Já foi, gravei a rola, já foi, não está vendo. Eu já gravou, mano. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora Jassu! 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 Bora pra cima Jassu! Bora Jassu! Jassu! Bora Jassu! 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 Embarer! 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 Bora! Bora, Gerson! Bora, Gerson! Bora, Mar! Não pode! Não pode! Chuta! Chefe, chuta! Chuta, Gerson! Chuta, Gerson! Chuta, Gerson! Boa! 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 Boa!